O tio Cheo Sonnen, ex-desafiante número 1 de Anderson Silva e um dos maiores youtubers aqui do nosso espaço, tem um raciocínio curioso. Porque se alguém aparecesse com a informação quente, exclusiva, em primeira mão, desvendando a luta principal do UFC 300, ele pediria pra que não contasse. Porque o barato da coisa pro cara é especular, formular cenários, exercer investigação e criatividade. Sonnen então divulga diariamente uma nova teoria sobre esse evento no dia 13 de abril. Pra vocês terem uma ideia, só nos últimos dias a imaginação fértil levou o seu público a Tom Aspinal vs Fedora Emelianenko, Amanda Nunes vs Kyla Harrison e Habib Nurmagomedov vs Leon Edwards. O lance é que esse último casamento encontra sim alguma base de sustentação na realidade. Porque Habib ainda tem 35 anos, idade boa pra voltar, não conflitaria com o reinado do melhor amigo, Islama Hachef, campeão dos leves. Ele ficou bem mais pesado, mas nunca parou de treinar, sempre esteve em forma. Semana passada tava na Califórnia, treinando com o Javier Mendes, que documentou tudo nas redes sociais. E ainda adicionou que não sabe o que tá acontecendo, mas o russo só aparece por lá quando tem luta em vista. E finalmente ficou faltando uma luta pra completar o sonho do pai. Seu Abdullmanap Nurmagomedov dizia, Meu filho chega a 30 vitórias e para, abre espaço pra nova geração e ao mesmo tempo conserva o próprio cérebro. Essa trigésima vitória acontecer no UFC 300, ocasião pra qual o Dana White certamente desembolsaria uma fortuna. Com a possibilidade de ainda garantir o duplo campeonato, de fato seria algo especial. Muita gente chama atenção pro fato de Leon Edwards vs Belal Mohamed estar sendo negociado há semanas e a confirmação não aparece. Habib Belal tem o mesmo empresário. Será que não é essa possibilidade que travou a situação? Pra completar, o astro do futebol, o Zlatan Ibrahimovic publicou uma foto com o russo no estádio San Siro, em Milão, com a legenda hashtag UFC 300. A real é que Habib e McGregor são as duas maiores estrelas da história do esporte. Talvez os dois únicos que furaram a bolha globalmente falando. Um virou popstar mais no ocidente, principalmente nos mercados anglófonos, e o outro tem força sem igual no oriente. É ídolo de russos e muçulmanos. O UFC 300 com Habib vs Edwards vira sim um evento global. Fura a bolha e salva o evento emblemático que, por hora, fala apenas pro público hardcore, o fã já convertido. Eles ainda podem costurar o seguinte acordo nos bastidores. Habib tá voltando só pra essa. Se vencer, deixa vago o cinturão dos meio-médios, certo? Aí faz Mahashev vs Belal Mohamed pelo título vago. Três atletas representados pelo mesmo Ali Abdelacis. Se o Habib perder, garante o taro shot pra um deles e luta vantajosa pro outro. Nesse caso, ainda criaria a narrativa do slam subir pra vingar o amigo. E deixaria Leon Edwards num processo gigante. Bom, esse cenário todo faz sentido? Faz. Bastante. Ele é provável? Não. Infelizmente. É mais pensamento desejoso do que qualquer outra coisa. Um, Javier Mendes já fez a retificação. Disse que tava treinando com o Habib e não o Habib. Tipo, os caras saíram pra correr na Califórnia. Garantiu que o cara segue focado na família e nunca mais vai lutar. Dois, Daniel Cormier revelou que Habib já recusou 40 milhões de dólares pra voltar. E duvida que qualquer quantia extra mude o cenário. Três, o UFC 300 em menos de três meses. E Habib tá viajando pelo mundo. Só nas últimas semanas passou por Itália, Oriente Médio e Estados Unidos. Um cara dedicado como ele jamais trataria dessa forma uma luta tão importante. O seu grande retorno visando o duplo campeonato. Se houvesse caroço nesse angu, tava todo mundo intocado lá no Daguestão. E olha que eu nem citei o Ramadã. Outro impeditivo. Vamos aqui chover no molhado. O cara não tá afim. Isso só virou assunto, dada a escassez de grandes nomes pra suportar o UFC 300. Mas e aí? Sem Habib é Weili Zeng vs Shao Onan e Justin Gaeth vs Max Holloway no pôster e seja o que Deus quiser? Não. Dona White vai anunciar essa semana pelo menos mais uma grande atração. Só espero que não seja dez minutos depois desse vídeo ir pro ar. As opções conservadoras mais prováveis são Alex Pouatã vs Jamal Hill pelo Cinturão dos Meios Pesados. Ou Israel Adesanya vs Glicos Duplés pelo Cinturão dos Médiuns. Ou a confirmação de Leon Edwards vs Belal Mohamed. Todas lutas ótimas, mas de novo, todas falam pra convertidos. Não movem o ponteiro da audiência com o público médio. No caso do Duplés, considerem que ele saiu baleadíssimo do UFC 297 e teria apenas dois meses e meio de campo pro Israel Adesanya. Em relação ao Pouatã, o problema é que ele é fundamental, indispensável, pra esse card no Rio de Janeiro dia 4 de maio. Sem ele, não tem PPV aqui. Leon Edwards vs Belal Mohamed é simplesmente a disputa por Cinturão menos atraente que o UFC pode ofertar. O interesse é zero. Essa ser a luta principal do UFC 300 soa até como piada. Agora, vocês lembram que no último dia de 2023, Conor McGregor Mamadasso anunciou que lutaria na Semana Internacional da Luta, dia 29 de junho, contra o Michael Chandler no peso médio? Até disse aqui no canal que a chance deles lutarem com 84 quilos era zero. Mas não questionei a data, porque a Semana Internacional da Luta, pela primeira vez, de fato, vai ser no dia 29 de junho. Acontece que Dana White nunca tinha sido perguntado sobre esse anúncio. Isso mudou na coletiva de imprensa pós UFC 297. E lá o presidente foi enfático. McGregor, não luta em junho. Beleza, se não luta em junho, luta quando? Depois é muito tempo de inatividade pra maior estrela da companhia, que tá treinando e disposto a lutar. E se for antes de junho? Maio, o PPV é aqui no nosso pobre Brasil. Chance zero. Mas em abril, temos o UFC 300. Sendo que aqueles seis meses de exames antidoping obrigatórios vencem dias antes. E o filme Matador de Aluguel, que McGregor gravou com o astro Jake Gyllenhaal, sua grande estreia em Hollywood sai semanas antes. Timing perfeito pra promoção. Sei lá, tô achando que McGregor vai acabar salvando comercialmente esse UFC 300. Nesse caso, Michael Chandler, claro, segue na pole position. Mas e se não for o Michael Chandler? E se for o Leon Edwards? Esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Vai dar McGregor no UFC 300? McGregor e Chandler? McGregor e Leon Edwards? Ou nada disso? É o Habib que vai voltar? Ou não é o Habib? É qualquer outra coisa? Deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, sem clicar no joinha, por favor. Ajuda bastante aqui no canal. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre Alex Quattin sair da divisão até 93kg e voltar para o peso médio para a divisão até 84kg, que está efervescente, cheia de possibilidades e é onde a grana está também. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.